E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. Nesse vídeo bem rápido eu vou falar sobre tempo de distribuição das músicas. Tempo é um recurso precioso e no caso eu vou falar sobre quais são os processos, no caso as etapas que depois que você manda, cadastra a sua música numa distribuidora, seja 100pms, CD Baby, Fresh Tunes, Amuse, entre outras tantas que existem aí. E depois quanto que isso acaba demorando. No caso as etapas também são bem simples. Primeiro, depois que você cadastra e envia a música, vai ter análise pela distribuidora. Depois da análise pode ter aprovação, ou seja, está aprovado e eles vão mandar para as plataformas, Spotify, iTunes, entre outras. Ou rejeição, que no caso eles não vão mandar de jeito nenhum. Você vai ter que mudar totalmente a sua música ou daquele jeito eles não vão fazer o envio. Ou incompleto, no caso também seria uma rejeição, mas é uma rejeição no caso que eles dizem você tem que alterar esse daqui e daí sim a gente envia. Tem que alterar a capa do seu álbum e daí a gente envia. Ou altera alguma questão ali nos autores da música, compositores, que você escreveu errado e daí sim a gente envia. Então eles já dão uma dica de como você pode consertar. No caso, depois do envio, depois que eles fazem a aprovação, sendo aprovado, eles vão fazer o envio para as plataformas digitais e o envio para as plataformas eles enviam a música, a capa e todas as informações de autores, compositores, os artistas envolvidos, ISRC, UPC e todos os códigos relacionados a isso. Então, no caso o tempo para distribuição, análise pelas distribuidoras, pelo que eu tenho de experiência, varia muito de cada distribuidora, mas em geral é uma semana depois que você cadastra. Então uma semana eles já dão o retorno aprovado, rejeitado ou no caso rejeitado, mas incompleto que você pode fazer a modificação. Depende também da quantidade e tamanho de músicas que tem no seu álbum. Quando é um single, ou seja, uma música só que você vai fazer o lançamento, isso é bem mais rápido, bem mais simples, mas quando é um álbum que tem lá 10, 20, 30 músicas ou mais e são longas essas músicas, eles têm que verificar a música completamente para poder ter essa análise, ver se está tudo certinho, se tem palavras explícitas, se tem conteúdo explícito, você tem que marcar explícito, se tem algum sample, cover ou questão de direitos autorais, eles também vão poder retornar para você dizendo essas condições. Então depende muito da sua música, da quantidade e do tamanho dessas músicas. No caso, depois de aprovado, o tempo para estar nas plataformas, após a aprovação, seria aqui na iTunes, Apple Music, 2 dias úteis, Google Play, aqui botei 2G, mas é Google Play Music, é Google Play, no caso de música, 2 dias úteis também, o Deezer também 2 dias, Spotify são um pouquinho mais, 5 dias úteis, e as outras plataformas aí que existem tantas, Facebook e Music, Instagram e Music que aparecem nos Stories, entre outras plataformas, até 4 semanas que demora para estar lá disponível, então você precisa de um pouco mais de paciência, mas geralmente se você quiser ver se já está pronto, se já está disponível, veja nessas, iTunes, Apple Music que são mais rápidos, ou no Spotify também que demora até 5 dias úteis, não quer dizer que esse é o que obrigatoriamente 5 dias úteis que vai estar lá, mas pode ser 5 dias ou menos. Então fique atento a essas questões de feriados, entre outras datas especiais que podem demorar mais. Então como eu falei aqui, ocasiões especiais podem levar mais tempo, então feriados, ou quando eles estão em manutenção, atualização, seja nas plataformas lá no Spotify, ou nessas plataformas grandes é difícil de eles terem manutenção, ou atualização da plataforma, mas é mais comum ter na própria distribuidora, na Warner PM, na DistroKid, entre outras que existem por aí. Então caso tenha algum processo de atualização e manutenção, também pode demorar mais. Fim de ano, feriados, festas de Natal, de Ano Novo também demora mais, estão de férias, o pessoal. Tem várias outras especialidades aqui, detalhes que podem demorar, então é exigido um pouquinho de paciência de vocês, da gente que acaba lançando as músicas. E caso demore mais que uma semana, é recomendado você entrar em contato com a distribuidora em caso dessa demora. Entre em contato com a distribuidora e não com a plataforma. Não está aparecendo no Spotify, mas não está aparecendo nem no Spotify, nem na Apple Music, nem no iTunes, nem em nenhuma outra. Então não entre em contato diretamente com essas plataformas digitais, mas sim com a distribuidora, com a plataforma que você está distribuindo as suas músicas. Com ticket de suporte, ou se ele tiver um e-mail, entre em contato com o e-mail. Ou até no caso de distribuidoras brasileiras, que a gente tem a Trature, temos aí a iMusic, entre outras brasileiras, eles até disponibilizam contato por telefone, se eu não me engano, você pode também entrar em contato por telefone. Então, caso vocês tenham gostado, deixem like no vídeo e inscrição no canal. Temos aqui contato por e-mail ou por Instagram, que é o arrobatudoemcimas. Qualquer ideia, sugestão, experiência que vocês tiverem já enfrentado aí com o tempo de distribuição, demora, cancelamento, enfim, entre outros detalhes. Deixe nos comentários do vídeo para compartilhar a sua história, sua experiência. E até a próxima. Valeu!